Debate Essencial Debate Essencial com Edno Pimentel Boa tarde, ouvinte da Rádio Essencial. Hoje é terça-feira. Pois, Dito Dali já está a falar. Hoje é terça-feira, 9 de abril. Estamos aqui para mais um espaço. Diferente do habitual, hoje vamos ter mais uma vez o Debate Essencial. Vamos falar sobre o Mês da Paz e Mês da Juventude. E por isso trazemos hoje como convidados jovens, nomeadamente Dito Dali, que é ativista, digo, também político, até certa medida. Daqui a pouco já vai poder justificar-se. Temos também como convidados Olá Álvaro. Teríamos também o Fucamuzemba, mas que se mostrou indisponível. Mas vamos contar em substituição com a participação de Higino Cambanda, que é um jovem jurista. Desde já, quem está no estúdio da Essencial é Dito Dali, a quem nós desde já começamos por agradecer pela disponibilidade. Pronto, obrigado aos estudos da Rádio Essencial. Saudar aí os nossos ouvintes, os fiéis ouvintes da Rádio Essencial. Pois bem, o ouvinte já sabe que pode acompanhar esta entrevista pelos canais habituais, aqui na 96.1. Também é possível nas redes sociais, ou seja, no Facebook, no TikTok e também no YouTube. Para nós começarmos, Dito Dali, este é o mês da paz e da reconciliação nacional. Como é que caracteriza este mês, 22 anos depois, de alcançar a paz e a reconciliação nacional? Enquanto jovem, não é? É uma missão juvenil. Bem, enquanto jovem, eu não me revejo na data que tinha sido institucionalizado pela JMPLA, em homenagem ao seu patrono, que hoje é... Estamos a falar ainda da paz. Ah, certo. Não do dia, do mês da juventude. Bem, pois, desculpa. É para dizer que estamos há 22 anos, não é? Do calar das armas. O que se esperava é que tivéssemos uma reconciliação nacional de fato, que os espíritos, os corações dos angolanos se reencontrassem. Infelizmente, temos uma reconciliação nacional de conveniência, não é? Temos uma paz que não é paz, não é? Uma paz do calar das armas, mas o angolano continua em guerra, não é? Continua em guerra porque a paz pressupõe a estabilidade econômica, a estabilidade financeira, política, militar e pressupõe também comida à mesa do angolano. Dito Talivar, queira perdoar-nos, nós temos já a presença online do jurista Higino Cambanda, a quem também nós aproveitamos para saudar. Muito boa tarde e seja bem-vindo ao debate essencial. Muito boa tarde, Edino Pimentel. Eu sou Higino Cambanda, é a minha primeira aparição nos estúdios da Rádio Essencial. Em função da distância, não consegui estar ali convosco presencialmente, mas auguro um bom debate e uma oportunidade para pensarmos país numa perspectiva de crescimento e desenvolvimento das consciências jovens e não só. Pois bem, nós agradecemos. O que nós vamos pedir, se possível, claro, é que esteja no local em silêncio, porque ouvimos ali um ruidozinho e isso pode criar alguma interferência aqui na nossa conversa. Se puder, quando possível, por favor, se mantenha num local em silêncio. Pois vamos então aqui novamente aos estúdios continuar a ouvir o que pensa a Dito Dalíse. Pois, dizia eu que feliz ou infelizmente estamos diante do calar das armas, mas o angolano continua em guerra constante, porque a estabilidade da paz pressupõe a estabilidade econômica financeira, pressupõe a estabilidade política, militar, e a estabilidade no âmbito da comida à mesa do angolano. Envolvido estes 22 anos do calar das armas, o que esperávamos é que os angolanos fossem se reconciliar de fato, que tivéssemos assistido progressos significativos. No entanto, o que temos estado a constatar é que nós não estamos reconciliados, porque ainda existem desconfianças de um ao outro. O MPLA e a UNITA não se entendem até hoje. Militantes do MPLA e da UNITA não cruzam, só cruzam para fazerem fotografia, para passar a opinião pública, criar uma reconciliação de fato. Mas acha que... No parlamento, podem fingir que são colegas. É difícil vermos deputados do MPLA se sentarem do lado da UNITA, assim vice-versa. Mas é comum, em todos os parlamentos, normalmente, e assim que se sentam. Permita-me mais uma vez, eu peço o perdão, para informar aqui os nossos ouvintes, que também já está no estúdio Zola Álvaro, que também é ativista, desejar muito obrigado, mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado. Boa tarde a todos. Colega do painel, caro jornalista e caros ouvintes. Pois bem. Nós dizíamos que, na verdade, os grupos parlamentares se sentam conforme entendem que assim seja, não é? Sim, senhora. Mas, naquele período de intervalo, é normal que os do MPLA saiam da sua bancada, para a bancada da UNITA. Mas o que entende é que a paz e a reconciliação nacional passam necessariamente apenas pela UNITA e pelo MPLA. Não, pelo povo angolano. Agora, existe aqui uma particularidade, em que o MPLA e a UNITA são os principais atores, não é? dos conflitos que tivemos no país. Era sensato que, se desse continuidade àquilo que o ex-presidente José Eduardo Santos comissou, não é? Em que a reconciliação nacional não foi de fato, não é? Mas já se deu um bom passo. O atual presidente deveria fazer mais. Não sei o porquê, só ele sabe. Não se entende que, em pleno mês da paz, comemora-se o memorando do ENA, que foi subscrito no dia 4 de abril de 2022. Não se nota em eventos nacionais a presença do líder do maior partido da oposição, onde é que está a reconciliação nacional. Pois, nós já vamos à sua resposta. Vamos também dar aqui a palavra a Higino Cambanda, que nos fala a partir do AMBO. Higino Cambanda, como é que olha o mês da paz e da reconciliação nacional? É, acima de tudo, uma data de reflexão para todos os angolanos. Reflexão no sentido de luzes e no sentido de sombras. Olhar a paz pelos ganhos. Não podemos circunscrever a paz unicamente aos prejuízos. Também não podemos circunscrever a paz unicamente às vantagens ou aos ganhos que eventualmente temos. Portanto, eu acredito que houve muitos ganhos nesse longo tempo de paz que estamos a vivenciar, mas também muito se devia fazer. O país está, de certo modo, atrelado a um discurso viva a paz, viva a paz, mas efetivamente não se notam ganhos do ponto de vista prático na vida pessoal dos cidadãos. Quer dizer, do ponto de vista político, fez-se alguma coisa em termos de investimentos em infraestruturas, mas, do ponto de vista social, ficamos um pouquinho aquém das expectativas. Por quê? Porque o angolano grita a paz pela ausência de tiros, mas não consegue chegar em casa e encontrar a tranquilidade necessária para comemorar e dizer que valeu a pena. Portanto, o país ainda está parado, o país está atrasado. Na verdade, muito está a se fazer, mas não corresponde. Se tivermos que pensar desenvolvimento versus tempo, penso que temos tempo suficiente para se fazer mais. Eu acredito que essa paz que temos, como se definiu na antiguidade, a paz como tranquilidade na ordem, nós não temos essa tranquilidade na ordem. Nós temos apenas... Paulo, mas já não temos guerra, já não há tiros. Aliás, os angolanos cumprem aquilo que foi, se podemos dizer, a palavra de ordem de José Eduardo dos Santos, nem mais um tiro. O que é que estará a faltar, apesar dos ganhos que diz que o país conseguiu observar? Não, acima de tudo, é uma política que coloca o cidadão no centro das atenções. Nós temos uma política voltada para o Betão e voltada para o marketing político em termos de inaugurações. Nós não temos uma política que satisfaça verdadeiramente as pessoas, que o cidadão se reveja e diz que estou num país que tem paz há muito tempo, por isso estou feliz. Nós não temos felicidade, não há uma paz que gere felicidade. E isso deve-se muito ao facto de que o cidadão não é ainda o centro das atenções de quem governa. Saímos à rua e notamos muita marginalização social, crianças pequenas sem o devido atendimento, depois a fome ainda há graça no território nacional, a desgraça é visível. Portanto, eu penso que precisamos recolocar o cidadão nas prioridades, meter o cidadão no centro do discurso político, olhar para as melhorias das condições de vida das pessoas, no sentido de que alargar os horizontes. Nós não podemos continuar num país em que os sindicatos sejam marginalizados, como se faz. Não podemos continuar num país em que, havendo greve, não há um discurso claro e não há um encontro pacífico. Há uma espécie de luta antagônica entre quem governa e quem é governado. Pois bem, vamos voltar para si, Higino Cambana. Certo, certo. Vamos também dar aqui a palavra, as palavras iniciais a Zola Álvaro. Zola Álvaro, também tem a mesma visão que tem dito Dali e Higino Cambana. Apesar da paz e da reconciliação nacional, os angolanos não são felizes? Bom, acho que, de alguma forma, a impressão que temos sobre a paz acaba, quanto mais os tempos, os anos vão passando, acabamos, de alguma forma, agrajeando consensos nas nossas apreciações sobre a paz. É importante refletirmos um pouco do conceito da própria paz e que nós, enquanto angolanos, assumimos como compromisso para a efetivação da paz. A paz não é, na verdade, o resultado de um discurso político ou de satisfação das vontades dos partidos políticos. Ela deve ser um pacto coletivo. Os angolanos precisam sentir mais do que a ideia que se construiu do calar das armas. Devem sentir, através, ou seja, o caminho que se faz para o calar das armas como, efetivamente, um passo para se conseguir outros elementos que são necessários para termos, de facto, a paz. A questão da paz também pode estar atrelada pela questão da segurança nacional. Mas a questão da segurança nacional, ela passa essencialmente pela felicidade das pessoas. Como as pessoas estão felizes, tanto no ponto de vista material como no ponto de vista espiritual. No ponto de vista espiritual, ela pode passar efetivamente para a questão do que chamamos do processo de reconciliação nacional. Como as pessoas estão, de facto, reconciliadas. E no ponto de vista material, ela vai passar necessariamente para a realização econômica, social das pessoas. Mas não vem essa reconciliação nacional? Não, de facto não vem. Primeiro, nós não podemos privatizar a ideia de reconciliação nacional. O processo de reconciliação nacional não pode ser sequestrado pelos partidos políticos. O processo de reconciliação nacional tem de ser celebrado, de fato, por todos e todas. Por que eu faço essa chamada de atenção? De uma parte, na discussão sobre a reconciliação nacional, temos a UNITA, que de alguma forma vai reivindicando e aproveita todos os passos possíveis para fazer valer a sua voz. E do outro lado, também temos o MPLA. Só que a diferença entre a UNITA e o MPLA é que o MPLA formou o governo e a UNITA lidera a oposição. E o MPLA tem um conjunto de plataformas que de alguma forma agudizam a sua ideia de forma mais elevada para a efetivação do seu projeto de paz. O que temos aqui é celebrar uma ideia de que as pessoas que foram efetivamente afetadas pelo processo de paz, quando falo das pessoas afetadas, eu falo de quem perdeu um parente no período de guerra, no período de conflito armado, de quem perdeu um parente, um amigo, um pai e não o só, devia se sentir incluído nesse processo. Porque se essas pessoas perderam um ente nesse processo de guerra, ou perderam pelas forças da UNITA ou perderam pela força do MPLA. E quando construímos o processo de reconciliação sem levar em conta essas pessoas, nós estamos de alguma forma olhando só para os sentimentos das pessoas do MPLA e das pessoas da UNITA. E temos outras pessoas que não são incluídas nesse processo. E o exemplo mais prático disso é a constituição do CIVCOP. É isso, né? A constituição do CIVCOP. Nós temos o CIVCOP como um projeto fracassado, acabado do jeito que acabou, porque efetivamente... Na verdade, não acabou. Continua. Não, eu falo... Acaba no ponto de vista... A menos que estés a referir à saída da UNITA. Não, não, não. Aquilo acabou antes de ter começado. Estamos a falar do ponto de vista material da coisa. O espírito que devia conduzir a comissão, de facto, deixou de existir muito antes de terem começado os trabalhos. Por quê? Porque nós temos uma mania de constituir as comissões em Angola e montar as instituições através do arrasto da composição parlamentar dentro dessas instituições, como se o país pertencesse simplesmente à UNITA e ao MPLA. Há outras pessoas, há outros entes, há outros movimentos, há outras partes que existem muito além do MPLA. Então, além do MPLA e ao UNITA, a chamada de atenção é que as pessoas sejam efetivamente incluídas no processo da reconciliação nacional. E como é que isso, dito dali, como é que isso seria possível? Como é que se chegaria a um ponto em que, de facto, todos os angolanos, não apenas a UNITA, o MPLA e os outros intervenientes políticos, digo, poderiam fazer para que todos os angolanos pudessem ser integrados nesse processo de paz e reconciliação nacional? Bem, eu penso que isso poderá passar pela despartidarição das instituições. A partir do momento que quem estiver a governar, tomar uma iniciativa, dizer, olha, aqui não importa se o gato é preto ou vermelho, o que importa é que desenvolvamos todos o país. Aí sim, estaremos a dar um passo decisivo para a reconciliação nacional de fato. Hoje, por exemplo, eu digo que os angolanos, na sua maioria, pode ser paradoxo, estão reconciliados. Os que não estão reconciliados são aqueles que têm interesses políticos, no entanto, porque convém a quem governa dividir os angolanos para melhor conquistar. No entanto, é comum quando você se posiciona contra o regime estar-se logo associado a um partido político. E se o meu posicionamento, por exemplo, fosse encarado como um posicionamento normal de um cidadão inquieto, insatisfeito, não é? Seria bom. Mas não é o seu caso, por exemplo? Bem, o meu caso, eu acho que as pessoas podem estar... É tido como revô, não está ligado a nenhuma formação política? Eu não estou ligado a nenhuma formação política, mas, claro, eu me posiciono, como me posicionei em 2022. Apelei os angolanos que direcionassem o voto à Frente Patriótica Unida. É muito normal que isso aconteça em democracia. No entanto, os angolanos, de forma geral, estão reconciliados. Eu vou à sua casa, por exemplo, não há nenhum problema, você me dá de comer. Podem me pôr a dormir em sua casa. E assim, nas aldeias, também acontece o mesmo. O problema é que o MPLA e a UNITEC não andam reconciliados de fato. Há uma reconciliação de fachada. Nas Forças Armadas, também há uma aparente reconciliação. E eles fizeram, têm estado a fazer um exercício muito bom para que o país se encontre onde está. Mas nós precisamos evoluir. O que é que acontece? O MPLA anda com medo. Aquilo que tem feito a UNITEC e os angolanos acham que se largar o poder, por exemplo, também a UNITEC poderá se vingar do MPLA. Então é necessário que a própria UNITEC passe uma mensagem de estabilidade, de segurança. Mas a UNITEC não tem estado a fazer isso? Não sei. Não sei se tem estado a fazer isso. Em 2022, na véspera das eleições, a UNITEC não fez isso? Fez, mas eu acho que fez pouco. Fez, passou essa mensagem. Eu lembro-me na Filda em que o presidente da UNITEC foi muito perimetório em dizer ao presidente da República que ele estava disposto a salvaguardar a vida dele, os interesses de muita gente do MPLA, que não haverá aqui revanchismo, perseguição. Eu sou dessa opinião. O que essa gente roubou, tirou? É para que vão embora. Deixam o poder, vamos reconstruir de facto essa Angola. Ninguém precisa prendê-los, ninguém precisa matá-los, porque isso só vai nos atrasar. Vejam onde estamos a passear pelo fato do presidente da República, o João Lourenço, ter adotado a estratégia de perseguir o seu antecessorio, os seus filhos. Veja onde está o país. será que foi uma boa estratégia de fazer o que ele fez? Fica aqui a pergunta no ar, vamos novamente até o Ambo onde está Higino Cambanda. Higino, como é que olha, que caminhos é que podem ou devem ter seguidos para que se alcance de uma vez por todas a verdadeira paz e a reconciliação nacional do seu ponto de vista é grande. eu acho que a relação que existe do ponto de vista político entre o MPLA e a UNITA podíamos fazer uma analogia com uma relação do, vamos lá dizer, do cão e o gato ou do gato e o rato. É uma perseguição constante e é uma oposição frenética que dificilmente deixaria, vamos lá dizer, deixaria o MPLA confortável em largar o poder para entregar nas mãos da UNITA. E por essa razão eu acredito que esteve bem o jovem Luiz ao configurar uma terceira força ou os jovens que assim pensam porque há necessidade na verdade de distribuição de papéis e entrada de novos atores políticos no cenário angolano porque o país está como que uma fatia de bolo que está a ser ameaçada a divisão entre MPLA e UNITA. Não se vislumbra alternativas para a juventude e quem mais sofre com isso são os jovens a nova geração por exemplo de 2000 para cá muitos deles não presenciaram assim com a mesma energia o conflito político armado e hoje são eles que estão a ver a sofrer na pele as consequências dessa desgovernação e desse receio dessa luta titânica entre MPLA e UNITA quem vai e quem não vai portanto eu penso que o país deve se abrir e a abertura de novos atores políticos implica também ouvir mais as vozes da sociedade civil a sociedade civil que se queira organizada como as igrejas a CEAST e emite aí os seus comunicados o SICA outras instituições penso que esses atores devem todos entrar no sentido de garantir essa reconciliação efetiva porque o tempo que o MPLA teve no poder e gera na consciência dos partidos da oposição de que um dia chegará a nossa vez e portanto esse chegará a nossa vez pode de certo modo para alguns ser entendido como oportunidade para fazer melhor mas para outros como desforra de que nunca comemos portanto é a nossa vez de comer Qual é o seu ponto de vista? Qual seria a perspectiva? Eu penso que eu penso que não se dá uma resposta definitiva em relação a esse assunto mas é um caminho tenebroso é um caminho tenebroso com luzes e sombras porque sem outros atores políticos sem a possibilidade de novas vozes se afirmarem no cenário eu penso que seria de facto triste para a realidade política angolana porque viríamos de algum lado alguns que durante muito tempo estavam no poder a serem marginalizados como marginalizaram os outros e os outros acreditarem que um dia dissemos que chegaríamos e chegamos agora é a nossa vez de mandar portanto isso deve ser bem pensado a ideia de alternância não pode ser apenas uma perspectiva de admissão política deve ser um discurso pensado harmonicamente com mais vozes e no sentido de permitir a entrada de novos atores em cena para que efetivamente a ideia de reconciliação se efetiva porque não vê-se a ideia de alternância na perspectiva que apresenta nos partidos políticos existentes para além do MPLA certamente que está no poder não porque porque os outros têm pouca força os outros têm pouca força e e e essa pouca força está a dar maior força nas abstenções se reparar no no quadro político passado há uma espécie de indiferentismo político em Angola quer dizer as pessoas têm desencanto em entrar na vida política porque acham que isso não realiza e não promove é apenas luta de alguns que se querem perpetuar ali e há pouco espaço para novos atores portanto eu acredito que o debate tem que ser mais elástico e e a perspectiva de ambição de que como como disse outro deputado que o cenário político está controlado é ocupado por duas forças penso que o quadro das abstenções das eleições passadas permite que novos atores comecem a sonhar e a desenhar Angola numa perspectiva de crescimento e numa perspectiva de promoção social porque a política em Angola está de certo modo corrompida a política em Angola está corrompida pelo facto de não se ter uma visão efetiva do homem angolano o homem angolano não se definiu não temos valores éticos devidamente firmados não temos uma consciência cívica devidamente afirmada e portanto a ideia de alcance do poder é uma ideia sobretudo de dominação é uma ideia de dominação dos mais fortes pelos mais fracos não se vê não se vê de facto um pensamento assim de pensar país não se consegue encontrar em projetos políticos uma ideia de pensar país de afirmação do angolano como se pode desenhar então novos atores políticos são necessários novos engenheiros sociais são necessários é preciso abrirmos os horizontes não apenas descriminalizarmos e não apenas promovermos as pessoas em função da militância partidária já voltamos assim daqui a instantes e gostava de partilhar aqui com os convidados que estejam abertos para contribuir ou contrapor a ideia de alguém que então possam sim pretender eu iria colocar iria passar para um outro ponto sobre a paz já acho que já falamos o suficiente temos aqui mais alguns pontos para nós avaliarmos como é o caso para além de estarmos no mês da paz que se assinalou no dia 4 de abril 10 dias depois se vão também assinalar ou se vai assinalar o dia da juventude qual é a vossa visão relativamente a este a esta data eu começo por dito dali que já tinha começado exatamente como dizia que eu não me revejo nessa data que foi institucionalizada pela JMPLA em homenagem ao seu patrono hoje a EDA porque a data é extremamente partidarizada mas na altura nunca houve discussão na altura na altura não houve muitos jovens foram convidados a participar e no dia da institucionalização desta data bem se houve um debate em torno disso eu não tive informações não diria debate mas não foram convidados não, não, não a data é extremamente politizada a JMPLA e o MPLA reivindicam essa data então a maioria dos angulares não se revém nessa data até porque não traz nenhum impacto direito na vida dos angulares daí eu escuso-me é aprofundar falar dessa data ao 14 de abril coisa assim então é a data da juventude do MPLA que procura impor a sociedade angulana como uma data da juventude que não é é uma data ligada a uma organização juvenil política do MPLA que é a JMPLA simplesmente isso mas não poderia os jovens angulados não poderiam olhar para essa data como uma forma de unir toda a juventude ou o facto de estar associado de ser o MPLA a colocar esta data como diz aqui afasta obrigatoriamente os outros jovens que não se revêm mesmo que eu fosse o MPLA propor essa data desde que procurasse uma data de consenso que não fosse o 14 de abril vamos supor por exemplo 11 de novembro de 2020 que foi assassinado o jovem Inocenso de Matos poderíamos institucionalizar essa data a data em que foi morta a jovem Juliana Cafrico poderíamos institucionalizar essa data entre outras datas e não partidarizando porém tem que ser o Ojaenda ou tem que ser por exemplo o Patrônio da Jura é quem? o Samunguila coisa assim essas são datas partidárias que respeitamos Laura temos que encontrar uma outra data para ser comemorada como a data nacional da juventude e não da forma como foi escolhida essa data simplesmente para beneficiar uma organização político partidária no entanto os angolais não se revêm a essa data o que se revêm são os militantes da JOMPLA que procuram por vezes convidar uma outra figura para branquear a imagem passar a ideia que é uma data de consenso que na verdade é uma data ligada a JOMPLA em homenagem ao seu patrônio hoje é ele e aqui qual é a sua visão também Zola Álvaro sobre o mês da juventude não é que vai se assinalar já no dia 14 eu sou das pessoas mais alérgicas a essa questão das classificações das efemérides é importante que nós tenhamos consciência de que as datas precisam ser quer queramos quer não precisam ser consensuais é importante encontrar pontos de consenso que possam de alguma forma categoricamente unir todos quando precisarmos ou necessitarmos de incluir num certo processo a data da juventude é definitivamente uma data definida pelo UMPLA e quando se comemora essa data ela não é congregadora a juventude da UNITA fica de parte da JTFL fica de parte e você vê que o debate sobre a data ela começa sempre entre os partidos políticos porque os partidos políticos e olharmos também um pouco para a construção da Angola os movimentos de juventude sempre estiveram de alguma forma ligados aos partidos políticos então quando se olha para as datas de comemoração da juventude primeiro olhar-se para as organizações juvenis do UMPLA depois da UNITA isso sucessivamente e depois temos que ver até que nível a JMPLA computou algumas organizações juvenis e podemos olhar para a configuração do próprio Conselho Nacional da Juventude que é na verdade a maior máquina para a mobilização para a festividade da data da juventude não é de todo um problema termos uma data de facto mas a necessidade que se tem sobre isso é que os jovens não se revêm pelas motivações da institucionalização desta data precisamos de alguma forma fazer alguma espécie de reparo sentar novamente nós temos problema de sentar em Angola é isso temos um problema levantamos o tapete e jogamos todo o problema debaixo como se não existisse não é problema de sentar senta-se muito e fala-se muito não mas o que eu falo de sentar não é me levar para ir ouvir e legitimar quando eu falo de sentar é criar um espaço onde todos nós possamos participar e sejamos ouvir e consigamos de fato exprimir os nossos sentimentos a nossa fala é isso que precisamos ter aqui um espaço de diálogo funcional temos que ter um espaço de consertação em que a gente discuta isso nós não temos depois daqui eu quando falar com alguém lá fora sobre a data a primeira coisa que me vão dizer ou você é revu ou você é da UNITA eu quando for discutir com a UNITA não precisamos só consertar discutir nós temos que acabar com esse debate é cimentar as ideias fundamentais encontramos uma data consensual e comemoramos para todos mas dito dali propõe por exemplo a data em que Juliana Cafrica morreu ou então o jovem Inocência de Matos essas datas pelas circunstâncias em que essas pessoas morreram acha mesmo que seria uma data comemorada com alegria pelo menos aquela que se espera que os jovens possam comemorar sim porque são pessoas que se levantaram para lutar por justiça social que se levantaram para repudiar a fome a pobreza a miséria em Angola é lutar pela liberdade então se hoje ainda ontem saiu para se levantar contra o regime Salazar ou a colonização sim o regime colonial não é porque eu tinha o sentimento de ter uma Angola livre independente daí o MPLA entendeu que tinha que homenageá-lo então o patrono da juventude da UNITA também teve o mesmo sentimento de lutar por uma Angola democrática então porque é que não podemos fazer não é o mesmo homenagear a Juliana Cafrica inocente do mato entre outras pessoas que eram anônimas nas mãos de quem é que morreram essas pessoas nas mãos do regime pois e acredita que haveria essa abertura para aí onde está a questão da reconciliação nacional e o sentido de Estado então não seria e eu vou já levar essa conversa aqui para o Higino Cambanda partilha da ideia de que a data da juventude poderia ser por exemplo trazida em homenagem a essas pessoas que estão aqui a ser levantadas por Dito Dali e isolar Álvaro não é? Consegue ouvir-nos Higino? Higino consegue ouvir-nos? Consigo ouvir Mas nós não temos o microfone fechado Certo, certo Eu penso que apesar de serem factos isolados o contexto em que elas morreram também não é não é vamos lá dizer não é desprezível é um contexto de luta e afirmação e sobretudo de uma causa de uma causa nobre eu penso que eles lutaram no fundo no fundo para a afirmação daquilo que são os seus direitos fundamentais portanto alguns em manifestação outros baleados pela polícia portanto são acontecimentos apesar de isolados ficaríamos numa situação contraditória se optamos por julianos ou então se optamos pelo jogo mas eu penso que isso tudo deve nos nortear a buscar a ideia fundamental das datas mais do que dizer que o dia é esse eu penso que é muito isolado dizer isso é fundamental buscarmos datas que sejam na verdade consensuais por quê? Porque as datas que que façam menção que sejam integrador a toda a sociedade angolana não podem ser impostas unilateralmente é muito bom que as forças vivas da sociedade possam efetivamente se rever nelas isso é difícil porque é difícil encontrar também um acontecimento histórico que seja completamente universal todo o acontecimento histórico tem sentido só lá que faz sentido que temos que sentar para discutirmos e encontrar uma data de consenso sim na verdade essa discussão não se nega e não se retira o brilhantismo da ideia no entanto o que eu quero enaltecer é sobretudo o valor o valor dos acontecimentos buscar em cada acontecimento um fator de unidade e não um fator de exclusividade de alas no sentido de que não essa data é pensada pelo MPLA portanto vai ser universalizada a todo o território nacional olhando para o nosso contexto político acredita que isso vem a acontecer um dia haver uma alteração desta data que deveria ser comemorada por todos os jovens o debate aqui quem fala da data para a juventude também pode falar do problema dos heróis nacionais e isso é isso é possível a história tem os seus saltos e tem as suas surpresas portanto também para os heróis nacionais pode-se repensar amanhã pode-se dizer que não não vamos unicamente circunscrever a Agostinho Neto vamos permitir que Olden Roberto que Jonas Savimbe apareçam como representação da história angolana portanto a história não se pode negar não se pode escamotear a história tem a sua força e é muito bom que as forças vivas da sociedade consigam valorizar os acontecimentos eles se afirmam por si só e não se apagam portanto seria muito importante que esses debates existissem mas é é um caminho espinhoso e tortuoso por conta do 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 regime por conta do cenário político em que se entende e pela força que o MPLA tem na estrutura social angolana se entende que tudo aquilo que é pensado a nível a nível do partido os cidadãos têm necessariamente de acatar falo de cidadãos sobretudo os funcionários públicos em função da situação de subordinação que tem com as lideranças que pertencem às fileiras do partido portanto há um longo caminho nesse sentido portanto o ideal é esse é que sentemos a mesma mesa e se fixa uma ideia que se universalize mas como se sabe entre o ideal e o real a uma distância e garantir essa unidade é preciso um longo caminho Pois bem importa referir aqui ouvindo a Rádio Essencial que para além desses jovens que estão presentes aqui Dito Dali Zola Alva e Gino Cambanda nós também convidamos fizemos esforços para termos cá jovens do MPLA da UNITA e também aliás já dissemos aqui que inclusivamente no BANES temos a presença de Mfoco Muzema mas que infelizmente se mostraram indisponíveis vamos então continuar como é que olha para a participação da juventude dos jovens na vida política em Angola são tidos e achados os jovens bem fazendo recurso a nossa constituição no artigo 52 como é que faz referência sobre a participação dos jovens na vida política ou pública no passado os jovens não estavam interessados em participar ativamente na vida política por conta do nosso sistema político por conta do sistema de ensino ausência de informação hoje os jovens já tem maior interesse em participar na vida pública ou política porque a participação da vida pública dos jovens ela não subscreve a pena estando nos partidos políticos eles participam de várias formas quer estando nas igrejas nas organizações não governamentais nos partidos políticos etc etc então hoje não tem havido um aumento exponencial do ponto de vista da consciência dos jovens vão percebendo que se não participarem ativamente na vida política correm o risco de verem o seu futuro atirado na sarjeta correm o risco de serem governados por pessoas inaptas não é? hoje podemos dizer que é o maior interesse do jovem participar na vida política e está a ser interessante Zola Álvaro vê a abertura da participação dos jovens na vida primeira coisa que nós temos que assumir não se pode passar um evangelho de que a política é um espaço de realização material das pessoas e nós não podemos banalizar o espaço político do facto e deixar que pessoas se infiltrem no espaço político mas é o que tem estado acontecendo? eu tenho não eu falo isso é consequência tem sentido a prática na perspectiva de cooptação o que o governo tem feito o MPLA especificamente tem feito é olhar para potenciar os jovens e coopta-los e instrumentalizá-los ou se esses jovens no facto se deixam instrumentalizá-los que são na verdade uma cópia fiel do modelo ideal de manutenção do poder e da governação nesses modos operados por outra temos que assumir também assim como o MPLA tem cooptado a UNITA também tem sido um partido que tem a prática de cooptação nós temos agora embora que isso se assume em perspectivas diferentes claro o MPLA governa faz de uma forma a UNITA que não governa enquanto lidera a oposição também faz de outra forma isso não é preocupação e a democracia é tolerável é normal que isso aconteça mas a minha preocupação é como os jovens de facto assumem um compromisso para a realização da vontade dos angolanos o que se não está a fazer dentro do panorama político doméstico nós temos que de alguma forma melhorar mais do que melhorar é fazer um conjunto de esforços de que possamos introduzir no modo de fazer política no espaço doméstico uma nova visão uma nova forma de atuar tem um artigo recentemente de um professor em Moçambique que eu não consigo citar com precisão quem me questiona de facto a questão da extensão da juventude na política tanto em Moçambique como em Angola é um professor acho que é da Universidade do Armandlein mas o Elis tem um artigo nessa linha a preocupação de facto da discussão nesse artigo é os jovens chegam no espaço político com uma ideia de melhorar de criar mudanças de fato e quando chegam dentro desse lugar esse lugar produz benesses da acomodação não negamos isso de fato só que quando tu vais com um projeto de mudança e sabes que o projeto implementado para a mudança desse espaço pode ser consequência da não realização futuramente porque temos uma situação onde a tua state oferece um conjunto de garantias para a realização material e as pessoas quando chegam nesse lugar sabem que a mudança desse lugar pode de alguma forma colocar em causa o que esse lugar oferece na situação que se encontra então a nossa preocupação é que tenhamos jovens de fato comprometidos que chegando nesses espaços consigam de alguma forma influenciar mudanças a princípio é isso que conseguimos é isso que queremos que aconteça por outra é importante que se entenda que a participação na vida política não é um problema também e que as pessoas não podem estar a ser rotuladas sequencialmente de 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 como é que é pessoas com intenção de subverter a ordem pública porque assumem uma posição de fato Angola parte e ratificou a declaração universal dos direitos humanos e essa declaração universal dos direitos humanos é do de que assim ela fala essencialmente tanto a carta africana do direito dos homens e dos povos ela fala essencialmente dos direitos civis e políticos e nós temos que entender que as pessoas têm forma imperiosa participarem na vida política direito a opinar direito a abrir partido político a participar inclusive a candidaturas independentes não podemos de alguma forma sequer temos que incentivar algo que para já a Constituição não permite claro vamos novamente ao Ambo diz aqui Higino Cambanda que a extensão muitas vezes da juventude a determinados cargos políticos ou partidos políticos visa em alguns casos a realização material das pessoas há esse risco com vê esta situação ocorrer receia ser rotulado com a intenção que tem de também formar uma terceira via política ou partidária parece que Higino tem novamente o microfone desligado as suas são livres de pensar o que bem entender mas nós partimos sempre da ideia segundo a qual o poder como instrumento regulamentar da comunidade nunca deve ser usado como propriedade pessoal a missão do poder é de fazer reinar a justiça portanto a existência de novas forças e com a crise de valores que existem em Angola eu penso que pode de certo modo dar a razo a esse tipo de pensamento vamos entender que não a pessoa está a filiar-se aí para ganhos pessoais em virtude da consciência materialista que impera no nosso país em Angola vive-se uma crise de valores muito tremenda as pessoas relativizam materializam e o ganho pessoal está acima de qualquer causa mas nós acreditamos nos valores nobres e dizia o presidente Luiz de Castro que as pessoas não podem olhar para o espaço político como oportunidade para se enriquecer as pessoas devem se quiserem enriquecer devem ir para o empresariado ou para o empreendedorismo o que o Dino vê no nosso contexto não no nosso contexto é que as fileiras as fileiras político-partidárias enchem em função das promoções e dos tachos quando falo dos tachos estamos a falar o pensamento de chegar em lugares chimeiros com pouco trabalho e ter grandes ganhos mas esse tipo de coisa esse tipo de coisa esse pensamento existe mas deve ser repensado e nós não pugnamos nessa perspectiva pelo menos não faz parte do meu universo de valores a possibilidade de não me habituar para o sacrifício quem conhece o interior do país sabe o quanto esforço se leva para se conseguir ter uma formação superior em Angola quanto trabalho isso envolve e com as dificuldades de empregos bons em Angola é muito difícil ascender portanto as pessoas estão habituadas ao sacrifício e nós temos essa marca sabemos que o verdadeiro caminho para o sucesso é o trabalho e esse trabalho é o trabalho honesto é o trabalho que dignifica é o trabalho é o trabalho pensado numa perspectiva de não de ganhos no sentido materialista mas de afirmação dos valores e de possibilidade de promover a consciência cívica e patriótica porque nós acreditamos que quem está numa posição de vantagem deve ter a sua posição para dar oportunidade a novos jovens a fim de atrair perfis de liderança perfis de inspiração personalidades capazes de incentivarem valores portanto em Angola vamos pelas redes sociais vemos que quase tudo cai ao descrédito as pessoas deixaram de ter o benefício da dúvida para o lado positivo e em quase tudo querem descredibilizar querem dizer que não é mais um é mais um mas esse tipo de pensamento deve ser deve ser repensado porque porque isso vai ser repensado pela presença de bons modelos quando num país já crise de modelos o que aparece mais são escândalos de corrupção é lógico que o pensamento social vai estar voltado nessa direção mas se aparecerem bons exemplos pessoas que na verdade bons cidadãos pessoas que na verdade estão comprometidas por uma causa eu penso que isso pode atrair pessoas honestas e a honestidade eu sou jurista eu penso penso na tridimensionalidade do direito facto norma valor eu penso na máxima de europeanos no sumco e que atribuir dar a cada um o que é seu eu penso no altero non-leder não prejudicar a ninguém portanto eu tenho a consciência do enaltecimento da consciência cívica e da afirmação dos valores e eu penso que essa ideia muitos políticos e que também eventualmente sejam juristas devem ter o mesmo pensamento que tem nós vamos voltar aqui dito dali falava que a nossa de acordo com aquilo que são os direitos universais ou seja a carta universal dos direitos humanos e também a carta africana dos direitos humanos e dos povos dá conta que é necessária abertura para a participação das pessoas e aqui em particular dos jovens na vida política algo que decorrente da nossa Constituição não é possível a participação em eleições de forma individual como é que se pode alterar o quadro uma revisão constitucional seria o caminho para que este desiderato da juventude de alguns jovens pudesse ser uma realidade bem primeiro para dizer que em democracia não é no âmbito dos direitos que a Constituição confere ao cidadão não é são os direitos políticos e cívicos é muito normal em democracia que surjam iniciativas partidárias que surjam partidos políticos isso é completamente normal agora não basta só trazer partidos políticos por trazer é necessário que traga as ideias não é temos estado a ouvir que o MPLA e a UNITA já não serve algumas pessoas dizem isso ok o que é que você está a trazer de novo porque ao dizer que a UNITA e o MPLA não serve dizer que a UNITA é da esquerda o MPLA é da esquerda eu a minha ideologia é essa de direita ou centros de direita ou extrema de esquerda coisa a sua extrema de direita então é necessário que se traga novas ideias também é importante que as pessoas saibam que o mosaico político é verdade que é dominado por dois principais partidos políticos e essa ideia é universal e é assim em toda parte do mundo e assim nos Estados Unidos existem outros partidos políticos mas quem domina a praça política são os republicanos e os democratas em Portugal também é o mesmo há outros partidos que vão conquistando espaço para chegar ao nível do PSD e do PS no Brasil é o PSOL é o PT é assim em toda parte do mundo entanto mas é necessário que a juventude não é que queiram fazer parte da vida política ativa tragam ideia você não vale a pena aparecer dizer que o fulano não presta o bem não dá eu equivalho não é necessário que as pessoas se revejem nas suas ideias o que é que você traz para mudar a vida das pessoas precisamos discutir quer do ponto de vista ideológico assim como do ponto de vista da materialização dos angolanos não tem visto dito dali potencial potencialidade digo em jovens para a formação de partidos políticos e poderem também lançar-se ao desafio de governar o país é assim eu vou ser honesto temos que ser mesmo honesto o novo presidente do Senegal é muito jovem tem 44 anos exatamente embora o presidente José Eduardo Santos quando lá chegou tinha 37 37 anos é verdade a realidade do Senegal é diferente da nossa porque lá permite o surgimento de partidos políticos de pessoas que não têm nenhuma ligação ao regime não é não é aqui em Angola é diferente para quem quer usar trazer uma nova formação política para ser aceita e tem que ter ligações ao regime para ser um partido com ligações ao sistema agora eu dito dali muito sinceramente se tivesse que criar um partido político primeiro ia perguntar ao presidente da república se está em condições de legalizar o meu partido ou não ao presidente do tribunal constitucional perguntar mas por que o presidente da república isso passa pelo tribunal constitucional ele instrumentaliza os tribunais os tribunais de Angola não são independentes não são autônomos nem independentes as decisões do tribunal constitucional são são digo orientadas pelo presidente da república pelo presidente da república e pelo buro político do MPLA os estatutos do MPLA são claros já não me lembro acho que o artigo 19 já não ouviu coisa assim dos estatutos do MPLA que eu disse que o militante do MPLA que for indicado para exercer um cargo político para o público tendo a obedecer a linha política do partido aí onde está o problema no entanto ou se tivesse que criar um partido político primeiro ia perguntar ao presidente da república se tem condições de legalizar o meu partido ou a presidente do tribunal constitucional caso não eu colocaria o povo primeiro à rua e eu tenho certeza que caso eu entender criar um partido político se o presidente não autorizar a subscrição do meu partido por exemplo eu colocaria o povo à rua a juventude à rua mas eu não estou interessado mas o povo vai fazer o que? para pressionar para pressionar porque eles têm ideia com o dito que tem pensamento independente que não tem nenhuma ligação ao MPLA não pode ter partido político se o dito ter partido político é uma ameaça para eles então o que é que temos que fazer aqui? eu dito dali e outras pessoas estamos a preparar um movimento político popular não será legalizado para ser um partido político mas é para lutar e tirar o MPLA do poder nós acreditamos que vamos tirar o MPLA com essa terceira via a terceira via não é um partido político de fato é um movimento político popular que vai promover uma verdadeira revolução no MPLA para tirar no país para tirar o MPLA do poder tem a mesma visão um fato agora a criação de partidos tem muitos partidos políticos eu pergunto a Zola Álvaro tem a mesma visão que tem dito dali passaria os jovens que querem formar partidos políticos devem chegar junto ao Presidente da República e do Tribunal Constitucional para poderem formalizar este sonho eu sou jovem e como voi saberes e acredito que os ouvintes também sabem eu sou ativista cívico e sou ativista também político é importante entendermos aqui desculpa mais do que ativista cívico e político eu sou defenção dos direitos ovários também eu quero que percebam uma coisa que há dois caminhos aqui e que os angolanos tenham de facto o direito de escolher qual deles será funcional para mudar de fato o certo curso o primeiro caminho é criar um partido político uma instituição política aprovado depois de aprovado o Tribunal Constitucional tem regras e tem de alguma forma lutar dentro das instituições criar um movimento cívico abre um conjunto de nuances lutar fora do figurino das instituições e eu acho que é um espaço de manobra para quem quer de facto desenvolver suas atividades dentro desse formato se tiveres um partido político você deve de alguma forma cumprir as normas se tiver assistente parlamentar tens de estar no parlamento e se fores indicado para uma outra instituição para estar representada tu tens de estar dentro dessas instituições e toda a tua forma de trabalho e a atuação tende a ser de facto conforme os instrumentos normativos da atuação dessa instituição esse é um modelo de transformação está a dizer por exemplo que dito dali com o movimento político popular não vai a lado não é funcional temos que experimentar porque de facto até agora mas tem que ser legalizado não é uma organização política não é uma organização política porque a experiência que temos num país é que para ser deslegalizado tens de pertencer ou seja para ser legalizado você tem de fingir fazer uma oposição organizada controlada as instituições e disciplinada e deveria ter visto nas palavras do presidente do Brasil quando teve aqui disse olha temos uma imprensa muito bem comportada as imprensas incomodam noutros países assim como os partidos políticos incomodam noutros países eu tenho que ser franco que a nível da efetivação das agendas dos partidos políticos há uma grande precariedade no cenário político nacional os partidos políticos principalmente os partidos tradicionais estão cada dia estão cada dia mais ou menos criativos e cada dia mais com agendas menos cativantes as pessoas não se sentem mobilizadas de alguma forma e o processo eleitoral as últimas eleições levaram os angolanos a uma ressaca da qual não conseguimos sair até agora é importante entendermos isso e reconfigurar esse painel político é de fato devera necessário nesse contexto e é importante ter atenção também que nós tivemos um nível muito elevado da abstenção diferente das eleições de 2017 essa porcentagem que ficou para a abstenção não vai ser distribuída nas eleições de 2027 nem para Unita nem para lá tem que surgir novas forças novos movimentos que vão conduzir ações que de alguma forma possam acomodar esses percentuais da abstenção nós não queremos mais que as eleições sejam de fato um elemento para legitimar o poder é importante conduzir ou desencadear um conjunto de estratégia a nível da atividade tanto dos movimentos sociais políticos que surgirem tanto dos partidos políticos que querem surgir é aquilo que o Dito disse o que é que esses partidos trazem de novo tanto na questão do espectro político uma proposta nova para o sistema político uma proposta nova para o sistema eleitoral é importante de fato não só trazer isso como moção estratégica mas é trazer de fato estratégia dentro dessa visão que seja um funcional para a alteração dessas questões todas deixe-me ir novamente o Ambo ter com o Higino Cambanda Higino Cambanda diz aqui Dito Dali que não não foi Dito Dali quem disse que precisa de falar com o Presidente da República foi o Dito pois diz aqui Dito Dali que para ver um partido político legalizado caso ele quisesse tinha de necessariamente falar com o Presidente da República e logo seguir para o Tribunal Constitucional tem esta visão já falou com o Presidente da República para a formação deste partido político que pretende ou é uma visão pessimista de Dito Dali tem o microfone desligado tem o microfone desligado já está ligado já já consegue me ouvir agora sim certo essa é uma visão de Dito Dali eu acredito que se o Dito Dali for ferido a primeira coisa que fará não é lutar com quem ele feriu é se dirigir a uma esquadra então eu acredito que essa ideia de levar a luta em ruas não pode ser tomada a benício no princípio deve ser tomada a posterior no sentido de que o primeiro esforço são os caminhos pelas vias institucionais quer dizer tudo bem que há esse descrédito da justiça angolana há esse pessimismo na justiça mas nós acreditamos que o primeiro passo que se deve tomar é essencialmente percorrer os caminhos legais e constitucionais em Angola nós não podemos ser os primeiros a pisotear na constituição quando sonhamos por um estado democrático e de direito portanto não a constituição em circunstância ou nenhuma lhe proíbe que tu crie um movimento civil pelo contrário há de facto prorrogativas constitucionais que lhe permitem um movimento cívico e político não quando 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 concorrer ao poder eu gosto de pensar eu gosto de pensar eu gosto eu gosto de pensar a ideia é acreditar a funcionalidade e a eficácia dos partidos políticos claro para quem quer alcançar o poder do ponto de vista institucional precisa criar um partido político a questão é e se o partido político não for aprovado quais são as alternativas temos episódio como o do Abel Abel Chivucovuc daqui a pouco está a fazer 100 anos a tentar de alguma forma legalizar um partido político e já sabemos que em função do teatro que se cria a nível do partido do tribunal constitucional é tudo consequência de decisões políticas vamos só deixar que não por isso é por isso que eu disse que é uma decisão que deve ser tomada a posterior quando eu falo de constituição eu não penso unicamente a constituição em sentido formal eu gosto de pensar a constituição na sua relação com os factos porque porque no quadro político angolano o sistema de repressão que existe quando há movimentos dessa natureza voltaríamos a questão de Cafrique voltaríamos a questão do jovem inocêncio de Matos voltaríamos a questão de determinadas mortes em função da repressão que as forças policiais normalmente empregam para legitimar o poder portanto eu gosto de pensar a constituição nessa relação com os factos e não desligar o que efetivamente se vive em Angola por quê? porque se ele sai à rua com esse movimento sabemos o que pode acontecer uma certa repressão policial portanto ele tem ainda caminhos por trilhar os caminhos por trilhar são esses que são as vias legais e constitucionais e só a posterior lançar mão a esse dispositivo como última rácia porque o autoritarismo gostam de legalidade se notar o apartheid foi legal calma o apartheid foi legal a colonização foi legal no entanto todo o instrumento que o ditador usa para servir é o legalismo no entanto a tua crença vai pela criação do partido político hoje a visão dos jovens entende que a criação de partido político no atual contexto não é solução tá entendendo nós temos que trazer um movimento político popular que vai desencandear aqui uma verdadeira revolução pode ser solução o partido político pode ser solução porque não se pode descredibilizar essa iniciativa porque ainda há muitos jovens há muitos jovens com ideia o que estamos a dizer agora é que se o MPL autorizar a legalização do teu partido político é porque você ou trabalhas com o gabinete da ação psicológica tal serviço do regime fora disso o teu partido não será legalizado por mais crença coloque nas nossas instituições não necessariamente não necessariamente não necessariamente porque essa postura do dito é muito radical não me deito nessa esteira nós estamos a dizer existem pessoas que já tentaram ele fez referência ao doutor Abelho com todo o capital político que tem um animal político fora de sede um homem que traz ideias com uma retorca acima da média não está a ter espaço não está a ser reconhecido sim, mas a iniciativa a iniciativa não podemos não podemos não podemos destruir as iniciativas por causa do insucesso de uma pessoa eu penso que há aberturas e há iniciativas que devem ser encorajadas lá onde existirem quem tiver iniciativa de abrir e achar que o caminho a percorrer é difícil mas está disposto a percorrer por essa via tem toda a legitimidade de desencadear esses mecanismos eu creio que tal como tal como pensas nesse movimento popular de luta nas ruas eu penso que também há essa quem tem a coragem de começar a luta pelas instituições não pode de certo modo ser conotado negativamente como se estivesse filiado porque há outras forças que foram aparecendo tudo bem que não tenha o mesmo peso político no xadrez no xadrez político angolano mas existem portanto a crença aqui é preciso uma dose de otimismo e uma dose de esperança porque se não tivéssemos esperança também na legalização quase que ficamos todos que pangola então está entregue e não temos não temos horizontes eu penso que devemos vilumbrar os horizontes lá onde houver e devemos encorajar essas pessoas que têm essa iniciativa entender ouvi-los na honestidade dos seus projetos de sociedade porque os partidos políticos concorrem em torno de um projeto de sociedade ouvir esse projeto o que pensam para Angola como é que estão desenhados quais são as esperanças e aspirações e onde eles tiverem que convencer podem não convencer o dito dali mas podem convencer outros milhões de angolanos abraçarem essas fileiras e eu penso que é possível eu penso que eu penso que o discurso político pode ser feito pode-se desencadear esse mecanismo de ação popular na medida em que pelo esse movimento que o dito apregoa mas também não podemos dizer que essa é a única saída nós estamos aqui num labirinto onde não há portas possíveis de serem abertas eu penso que há acredita que tem a mesma visão que o dito dali tem a juventude está saturada e precisa de sair à rua não e eu vou dizer uma coisa parece que estamos a ser forçados para isso nem parece estamos a forma como o governo vai atuando vai apertando e asfixiando cada vez mais a vontade das pessoas interagirem com poder além de que não existe um espaço de fato de interação com poder e todos os dias as medidas a nível das políticas públicas e como elas não são efetivadas de fato parece ser um sinal uma mensagem visível do regime para provocar as pessoas é importante entender os sinais depois os partidos políticos que vão surgindo e os movimentos políticos que vão surgindo são necessários que podem ser uma via alternativa dos jovens encontrarem espaços para se expressar não existem mais passos em Angola para diálogo de fato os últimos passos que restavam aos angolanos eram a rua e hoje foi de alguma forma fixeado de que maneira que já não tens registro de manifestação no país isso é um fato mas não há registro de manifestação por quê? por quê? porque há de fato um elemento de opressão muito grande primeiro a administração não responde e ela tem obrigatoriedade de responder em 24 horas segundo a lei porque tem de ser comunicada a administração ao governo provincial por efeito se comunicas à administração que não recebes uma ligação da administração é a polícia que te vai ligar de seguida para de alguma forma coordenar a linha de mobilidade dos manifestantes tem umas até que vão te ligar em outras pessoas estranhas para te ameaçar que a manifestação não vai sair e quando tu saíres porque aliás a Constituição é clara a manifestação não carece de autorização de aviso prévio para uma questão de coordenação são procedimentos administrativos isso não acontece quando vais para o ponto de início da manifestação o que vai ocorrer no mínimo é nas primeiras horas a polícia vai estar lá vai fazer fotografia só para legitimar estiveram aqui depois de uma hora de fotografia antes mesmo de começarem a marcha começa a dispersão a polícia procura sempre um elemento para justificar as suas ações e os modos operantes e a atuação e a relação entre a polícia e o cidadão são de fato desproporcional porque a polícia tem um conjunto de dispositivos leitais que não se justificam porque a Constituição fala da presença da polícia em protestos públicos é para assegurar não é para intimidar ou ameaçar é de segurança só a esse elemento mas como perguntava de fato a questão de saturação é uma questão que se sente é quando o presidente diz estamos a ter um nível muito grande de empregabilidade mas quando tu vais para a rua as pessoas dizem nós estamos desempregadas isso se sente números são questões que se sentem e saturação são cada vez mais óbvias hoje só tens duas conversas no táxi ou estão a discutir sobre a possibilidade de se tirar um visto ou os cidadãos estão a discutir sobre a possibilidade de fazer qualquer negócio alternativo e funcional e eu posso lhe dizer isso isso é prático eu tenho amigos que regressaram agora da Rússia e outros países foram nesses países que tinham ganho alguma bolsa de estudo e estão mais de 12 anos de emprego não há nenhuma vontade particular dessas pessoas de estarem no lugar a dizer que elas se encontram é porque não há de fato a nível da política pública estratégias funcionais de empregabilidade para as pessoas que foram levadas para fora tanto muito menos para as pessoas que estão a se formar aqui eu ia colocar essa questão do desemprego há dito dali não vê no atual governo políticas públicas que levariam mais jovens a conseguir o emprego quer por empresas quer por meios próprios por via do empreendedorismo Bem, antes de responder essa questão eu queria reforçar aqui a ideia de que nós apoiamos surgimentos de partidos políticos porque a democracia é isso e respeitamos quem vem com essa iniciativa agora nós entendemos que tendo em conta o nosso contexto a prática ou a real política nos remete à formatação de um movimento político popular no entanto o Eugênio dizia a questão da repressão se tivéssemos um governo democrático não estaria preocupado com o surgimento de um movimento político o movimento popular não podia perceber porque esse movimento surge agora repressão estamos cientes e quem assim agir será responsabilizado e poderá se deparar com consequências além de que a legitimidade nas ações das populações em si revoltarem contra um governo que não traduza de fato os compromissos traçados no pleito eleitoral prometeu tanto não resolveu nada e é normal e é legítimo que o cidadão se reveia na nossa proposta o presidente da república não resolveu nada não resolveu estamos aqui a falar do desemprego o Zola falou há pouco tempo de jovens que vieram a Rússia saindo da Rússia para cá mas não são casos desempregados essa visão que tem de jovens desempregados extensiva a todo o país a todos os setores eu consultei o Instituto Nacional de Estatística o INE vejam só a taxa de desemprego no país 31.9% e não há indicador que essa essa percentagem vai baixar é porque estamos mesmo mal temos fontes de que o país não tem dinheiro essa gente dilapidou o dinheiro na presidência da república hoje até falta tintedo o ministério das finanças só está pagando a dívida pública e o salário não se vê grandes investimentos não há financiamento dos bancários por quê? porque o país não tem dinheiro rebentaram o país e isso é um facto rebentaram essa gente quebrou o país e assumir não é um problema nós só precisamos assumir agora e conversar para consertar é assim diz o professor Carlos Amorim que quando percebes a responsabilidade de governar e você não consegue administrar a coisa pública é simples assuma e entrega desenvolve nós não queremos acreditar que nesse quadrado todo da Angola não existam pessoas capazes com capacidades acima do MPLA para de facto desencadear uma governação colisura e funcional a nossa preocupação é a funcionalidade da administração da coisa pública o problema da Angola é a pessoalização do país as pessoas aqui pessoalizaram entendem que esse país é um elemento ou uma propriedade privada temos que de alguma forma inserir no debate público a coletividade da responsabilidade da administração da coisa pública exatamente vê eu estou aqui estive a ler aqui esses jornal é assustador o que eu li nesse jornal dos 377 projetos que foram adjudicados de forma direita uma adjudicação direita só 309 não dos 377 projetos que foram executados o ano passado só 309 é que não é que foram entregue de forma direita e isso afasta a concorrência a questão da transparência se você afasta a concorrência como é que vamos ter um empresário não é com alguma capacidade para gerar emprego no mercado porque você está afastando o empresário estás a dar contratos a pessoas ligadas a sua família amigos e a empresa do próprio presidente isso é muito grave então o João que é empresário que não tem como é que prova que essas empresas estão do presidente da república estão aqui a Carrilho tem ligação do presidente da república está uma Tapalho entre outras isso é muito grave todos os contratos estão sendo centralizados a essas empresas então o João que não tem ou o Paulo que não tem amizade com o presidente da república onde é que vai encontrar contratos para então se manter no mercado econômico isso é muito grave e é isso que está a aumentar o nível de desemprego no país as empresas estão a fechar o investidor estrangeiro não está a vir investir por vários fatores primeiro você tem um país o sistema de justiça é corrupto tem administradores para autorizar um espaço para um operador econômico explorar ele está a pedir para ser acionista mesmo não tendo dinheiro para participar como acionista mas isso ainda continua há quem o diga que é do tempo das outras é mentira a lei foi alterada mas as práticas as práticas mantêm tens um país onde não há infraestruturas não temos energia que possam suportar fábricas indústrias não temos água alguém pode dizer temos tanto irrigio ok precisa se tratar água para chegar ao consumidor final não temos vias de acesso qual é o empresário que vai vir investir em Angola vamos novamente porque estamos a ficar sem tempo temos de dar também aqui as últimas palavras alguns minutos digo a Egino perdão a Egino Cambanda Egino também tem esta visão não existem políticas públicas usadas pelo governo com vista a garantir empregabilidade à juventude o microfone está desligado mais uma vez eu penso que o desemprego em Angola é assustador é assustador os jovens hoje vivem entre bater ficha pensar em sair do país quase que quase que há pouco e disse os jovens preocupam-se em bater fichas nem nos jogos de aposta jogos de azar fortuna ou azar quase que há pouco há pouca esperança na governação os jovens não encontram não encontram o acolhimento necessário que devia haver 200 públicos portanto a questão do desemprego em Angola é assustador e em termos de políticas públicas penso que está a se falhar nesse sentido faz-se muito investimento o acesso ao crédito seria um caminho para este problema não percebi não percebi o acesso ao crédito o acesso ao crédito bancário para a juventude seria o acesso ao crédito bancário em Angola também é um desafio porque muitas vezes já se ensaiou isso e o que se viu é que a filiação partidária a cor da camisola falou mais alto do que a cidadania o bilhete de identidade ficou postergado e atendeu-se ao cartão de militante na atribuição desses créditos eu penso que seria um caminho e é visto assim a nível internacional como uma espécie de mágica na luta contra a pobreza extrema acredita-se que o acesso ao crédito seria uma facilidade viável em termos de mitigar de mitigar os desafios de mitigar os desafios no desemprego mas eu creio que se faz pouco e a questão da militância partidária que tem ecoado mais mas é aquela questão é a questão da definição de quem é a juventude angolana porque se não se definir efetivamente a juventude angolana como todos aqueles que efetivamente são jovens com identidade nacional mas se priorizar o critério da militância e filiação partidária efetivamente haverá sempre alguns fora 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 do cenário e os benefícios serão sempre direcionados a algumas alas específicas eu penso que em termos de desemprego o país está num nível assustador há muita pobreza em Angola e pobreza extrema vê-se que as pessoas limitam-se a negócios de subsistência aquilo a prover pelo menos as refeições por dia não se faz muito nesse sentido há um indiferentismo de quem governa prefere passar diante dessas pessoas com os lexos e o exibicionismo quase que pouco se faz em termos de comprometimento com o país e nesse sentido quem governa deve ter essa essa curação pensar que o poder é serviço o poder é bem comum o poder é interesse público não olhar para a questão do poder como uma questão de enriquecimento pessoal como já se disse aqui portanto Angola está atrás vamos entrar para um minuto para cada um porque estamos mesmo sem muito tempo vou passar aqui um minuto ao Zola Alvaro primeiro é importante entender que esses senhores que governam vamos ser rigorosos simplesmente é para de facto gerir o interesse público primeiro segundo a juventude nesse momento só fala como disse o colega Higiene só fala de bater ficha e tratar visto é um problema muito grave segundo terceiro temos que de facto quebrar a hegemonia política o empelotado desde 1975 no poder a UNITA também está desde 1975 a fazer oposição nós temos que quebrar isso é importante que surjam outros partidos políticos sim mas que também surjam movimentos sociais e movimentos políticos de facto e funcionais que consigam de alguma forma mudar e influenciar a agenda nacional pois bem dito dali tem um minuto bem para reforçar que segundo os dados do povo o setor que mais emprega hoje é o soteiro informal o setor formal hoje nós sabemos não há concurso na polícia mas temos estado a receber relatos de que há uma empregabilidade de forma indireta por indicação não é as pessoas precisam trabalhar não há concurso público mas há esquemas nas instituições há indicações filho do A ou B epá tenha espaço para o João para o Pedro não há emprego para os angolanos é assustador que a inflação hoje está a bater os 24,1% e muito grave os produtos da cesta básica os preços estão cada vez mais a aumentar não é a dívida pública hoje atingiu 84% é assustador hoje temos uma dívida com a China que bate entre os 8 mil milhões de dólares como é que vai ser pago esse dinheiro onde é que foi esse dinheiro é uma pergunta dito então nós apelamos aqui aos nossos jovens angolanos que confiem no movimento que está a surgir está a ser muito bem estruturado nós não somos pessoas emocionadas estamos a ordenar estruturar e ter ramificações em todo o país e na diáspora ao momento oportuno faremos a apresentação formal desse movimento político movimento político popular que fará diferente daquilo que os partidos políticos estão acostumados a fazer Gino Cambanda também tem um minuto rigoroso eu quero na verdade encorajar a iniciativa de surgimento de novos atores políticos novas forças eu apelo a essa juventude que não encontra representação muitos jovens não militam não estão nem no MPLA não estão nem na UNITA e esses saírem à rua nós acreditamos no Day After o Day After é depois de sair à rua quem fica no poder então nós acreditamos que haverá novas forças políticas para ocupar esse Day After haverá necessidade de novos atores políticos pensar em um país com integridade é um longo caminho mas a iniciativa do novo partido nós apoiamos a iniciativa de Luiz de Castro estamos com ele e acreditamos que nesse aspecto o AMBU também está alinhado Angola está alinhada e muita gente muitos jovens acreditam num futuro promissor para Angola então queremos ser a voz dos milhares de jovens que não encontram apoio nem representação nos partidos tradicionais muito obrigado nós agradecemos nós agradecemos a presença de todos a participação de todos aqui no debate essencial dito dali ativista Zola Álvaro também ativista e Gino cambanda jurista nós agradecemos e esperamos contar convosco em próximas oportunidades pois bem ouvindo a rádio essencial também fica aqui os agradecimentos por ter estado aí desse lado para o debate essencial que já sabe pode voltar a acompanhar na quarta-feira a partir das nove horas este programa teve apoio à produção de Rosangola na técnica estiveram Hélder de Oliveira e Nilton Ventura Mário Mujetes nós voltamos numa próxima oportunidade debate essencial debate essencial com Edno Pimentel Rádio e Essencial 96.1